Puxa ela mais um pouquinho pra esquerda, não? Ou tá bom? Pra mim tá bom. Ela tá mostrando o canto do café, não tá mostrando mais nada. Mas por que tem que mostrar aqui, ó, o armário? Porque senão vai mostrar a sala. E se você trazer mais pra frente? Aí a gente corta. Sério? Por isso que eu quero que você... Fica em pé, por exemplo. Mas eu vou ficar de pé? Não. Por isso que eu quero que você sente. Ah, tá. Mas se você sentar, ainda sobe espaço pra cima. Sim. O que é que eu tento fazer? Só um pouquinho. Ah, tá de boa. Mas não tem jeito, o armário... Não, o armário vai aparecer um pouco, não tem jeito. Tá, não. Então pode voltar pra lá. Porque aí agora as garrafas não aparecem também. Caiu o quê? Ah, o negocinho que eu coloquei só pra dar uma leve adaptada. Tava colado? Não, não coloquei, não. Não, eu tinha colado. Você tinha? Tinha. Ixi, agora já descolou. As garrafas deles. Descolou mesmo? Descolou. É, não tem jeito. Então eu nem ia aguentar, não. Mas, ó, esse plástico é aquele plástico que não pega super bom, né, mano? É, então, peraí. Deixa eu deixar aqui só pra não colar uma coisa na outra. Tá. Deixa eu deixar aqui só pra não colar uma coisa na outra. Próximo. Próximo. Próximo.